E aí, jovens, como é que tá, hein? Aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech. E, jovens, hoje lhes trago HyperOS Xiaomi 12T Pro, tá? Atualização global, saiu hoje a atualização, ela ainda está em pilot, ok? E, jovens, é a HyperOS de um top de nível, cara. Tudo que você precisa saber tem aqui nessa run, tá? Tem nessa versão. Depois eu vou trazer um review mais aprofundado dela, tá? Mas o que eu posso dizer é o seguinte. Tudo que disponibilizaram para a HyperOS tá aqui nessa versão. Então, antes de mais nada, desce aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vamos lá. Jovens, é o seguinte. A versão é Europa, tá? A primeira versão que saiu é Europa. Eu imaginei que seria a Europa e eu fiz um vídeo há pouco tempo agora dizendo que a última versão Europa seria 14.019.0. E eu estava certo. É a versão 1.0.1.0 com pé de segurança para janeiro, tá? Bom, já começando logo aqui nas configurações, temos as configurações de aceleramento de rede, temos o Wi-Fi Dual Band, tá? Que a gente pode estar ativando o Wi-Fi Dual Band e ele fica com o íconezinho de mais lá em cima. Não fica mais com aqueles dois Wi-Fis, né? Agora, ele fica só com o ícone de animaçãozinha top, com o íconezinho do mais lá em cima, tá vendo? Então, beleza, temos isso aí, né? O Bluetooth, óbvio, é que isso aqui não mudou nem um pouco, porque já é as configurações padrão. As opções de conectividade, tá? NFC, tudo funcionando, porque afinal de contas é a versão global da ROM. Na tela de bloqueio, nós temos aqui tocar duas vezes, detectar olhos, não tiraram essa funcionalidade, que eu acho muito top, tá? E já vamos direto aqui em planos de fundo e já vamos ver aqui que tem tudo, jovens. Porque, afinal de contas, este é um top de linha, tá? Ah, Silvio, mas tem o 8G3. Não, sim, jovens, mas ele é um top de linha. Se ele não é um top de linha por causa da Xiaomi, ele é por especificação, tá? E como vocês podem ver também aqui, ó, ele tem nativo com texturas avançadas, tá vendo? Outra coisa que trouxe, que não tinha na versão global, é aqui, ó. Quando você vem aqui e coloca personalizado e a taxa de atualização em 120 Hz, ele abre a função de taxa de atualização rápida. Então, são os aplicativos que podem usar a taxa de atualização rápida. Se você não quiser, você pode estar desativando aqui, tá? Ou simplesmente vindo em recomendado, que a taxa de atualização vai ficar variável entre 60 e 120 Hz. Olha este blur, cara. Olha isso. Olha só. Jovens, não tem nem o que dizer. A run tá maravilhosa, cara. Maravilhosa. Tem tudo que você poderia ter ele no top de linha. Ó, as animações, né? Obviamente, todas as configurações aqui das janelas flutuantes, o blurzinho ali nas notificações push, né? Olha só. Show de bola demais, cara. Show de bola demais. Uma coisa que eu já notei é o seguinte. O aplicativo de temas dela veio bem atualizado, tá? 22.3.1.9. Então, jovens, infelizmente, os temas que vocês... Aquele aplicativo de temas lá, que modificava, que aceitava a modificação do centro de controle, ele não vai mais funcionar, tá? Então, eu vou personalizar aqui, ó. Você vê? Eu vou colocar só o centro de controle. Vou personalizar, barra de status. E olha pra você ver. Eu só tenho aqui o meu ITN, mesmo assim, acho que ele não vai funcionar. Porque ele é um tema modificado, ó. Ele não vai funcionar, ó. Tá vendo? Então, ele não vai ter compatibilidade com temas, tá? Infelizmente, pelo fato de o aplicativo de temas ter vindo mais atualizado, tá? Então, é rabado isso aí, cara. E agora é se adaptar aos temas, para os temas se atualizarem, tá? O app de câmera também mudou. O app de câmera agora já é aquele. E vocês não sabem o quanto eu tô feliz de estar utilizando a HyperOS Global nesse aparelho, cara. Por quê? Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu usava a HyperOS Dev China mesmo. E lá na China, ele é o K50 Ultra. E como o K50 Ultra tem a câmera de 108 megapixels, a câmera dele dava um BO na hora de utilizar. Ou seja, eu não conseguia estar fazendo filmagens em 4K, tá? Nem 4K, nem a 1080, 60, nem a 8K. Sem a tela ficar piscando igualzinho uma árvore de Natal. Vocês podem ver que tem alguns vídeos meus aí que a imagem piscou. E aquilo é devido ao software de câmera que teve que ser modificado via módulo de Magisk. E aqui eu não vou precisar mais, tá? Jovens, eu vou falar com vocês. Quando essa run sair oficial, eu vou bloquear o bootloader do meu Xiaomi 12T Pro e vou utilizar apenas ele bloqueado. É uma vontade que eu tenho, tá? Bom, Jovens, o que eu posso adiantar pra vocês por enquanto é isso. Ah, uma coisa. Ele não trouxe o Vault. E aqui, ó, ele tá dando um lagzinho na hora de vir pro Google Feed. Ó. Tá vendo? Olha só, porque o Google Feed carrega em tempo real. Eu não sei se isso é bug da run, se isso é bug do Google Feed. Porque afinal de contas, os aplicativos aqui do Google não atualizaram. E ela não veio com Vault ativo. Apesar que no aplicativo de temas, olha só. No aplicativo de temas não. Na launcher, você clicando aqui, ó. Ele fala desativado em qualquer lugar ou em widgets, tá vendo? Então, eu realmente não sei se eles ainda vão trazer o Vault, tá? Se eles ainda vão trazer. Mas é isso. Bom, Jovens, a run tá chegando no lugar ainda. Eu acabei de instalar ela. Acabei de configurar. E tava dando uma olhada. E o pouco que eu pude ver aqui. Tudo que tá liberado pros tops de linha, vem liberado pro 12T Pro, tá? Tá bem show de bola. E é assim, lembra? Pega na memória o vídeo aí que eu fiz dos smartphones que estavam na lista pra receber as atualizações das próximas semanas. Mais de 30% da lista atualizou de ontem pra hoje. Então, pode segurar nas cadeiras aí, Jovens, que o Poco X5 Pro tá chegando aí. Eu acredito que essa semana ainda sai o Poco X5 Pro. E, obviamente, eu vou tá aqui pra fazer vídeo pra vocês, tá? Bom, Jovens, então é isso. Quem gostou, dá um like. Inscreve no canal. Grande abraço a todos vocês. Fique com Deus. E tchau.